A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira dia 9 a operação Cashback visando desarticular organização criminosa responsável pela compra e circulação de moeda falsa no município de Cacoal. A investigação teve início com a apreensão de encomenda contendo notas falsas remetidas através dos correios na última terça-feira dia 6. Na oportunidade, a destinatária foi presa em flagrante pela Polícia Federal. A operação de hoje foi deflagrada para se chegar às pessoas que encomendaram as notas falsas, assim como para aprofundar as investigações com relação aos remetentes. Há fortes indícios que os envolvidos estariam ligados à organização criminosa e que praticariam ainda outros crimes através da internet. O nome da operação faz referência a notas falsas apreendidas pela Polícia Federal que não chegarão aos seus destinatários.